Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje a Epic Games anunciou um emote grátis que a gente pode conseguir completando as tarefas do Free Guy no Fortnite. E agora você vai ver como resolver cada uma dessas tarefas. Basta você primeiro ir em direção a qualquer caixa eletrônico espalhado pelo mapa. Ele tá espalhado em todos esses pontos aqui que vocês veem no mapa, mas a minha dica pra vocês é Utilizem um caixa eletrônico mesmo pra todos os desafios, perto de um lugar onde você pode completar todas as tarefas. Por exemplo, em Costa Convicta tem dois caixas eletrônicos e ao redor dessa área você tem todos os desafios que você precisa fazer. O primeiro desafio, quando você se aproxima de um caixa eletrônico, é ser atingido por um veículo em movimento. E esse desafio é muito mais fácil do que você imagina. Basta você pegar um carro, subir com ele em qualquer declive mais alto, ou seja, qualquer inclinação alta, Sair do veículo e então o carro vai voltar pra trás. Seja atingido por esse impacto e você completa esse desafio. Sozinho, em uma única partida, sem precisar de qualquer amigo. No segundo desafio, você precisa tomar dano corpo a corpo. E dano de tempestade serve como dano corpo a corpo. Pegue o desafio no meio da tempestade e você vai concluir ele automaticamente. O terceiro desafio é pra você colocar três moedas ao redor do mapa. E você tem algumas opções pra isso. Em Alameda Incubadora, no canto dessa parte central aqui, você vai encontrar duas moedas na Costa Convicta. Uma no estacionamento e outra no início da Ponte de Madeira. No Parque Agradável, você também vai encontrar duas moedas. Uma em cada lado do Parque Agradável. Uma moeda no Penhasco Praiano. Você também vai encontrar uma moeda nas docas desleixadas, embaixo de uma árvore e atrás de um outdoor. No Parque Agradável, na frente de um ônibus. Você vai ter uma moeda no Lago da Preguiça, do lado do prédio da Seguradora. E outra moeda também na Cidade da Cordilheira, bem do lado da fonte. Mas a minha dica pra vocês, novamente, é utilizem a Costa Convicta. Tem duas moedas na Costa Convicta e uma em Alameda Incubadora. Então, em uma única partida, você completa esse desafio. Lembrando que, todos esses desafios, você consegue completar em um modo Equipe Tumulto. No quarto desafio, você precisa conversar com NPCs. Qualquer NPC espalhado pelo mapa. E, novamente, perto de Costa Convicta, você encontra um. No quinto desafio, você precisa reviver um companheiro de equipe na vã de respawn ou interagir com uma fogueira. E, bom, fogueiras vocês encontram ao redor do mapa todo. Também não precisa de um amigo pra isso. E você completa no modo Equipe Tumulto também. E, por fim, no último desafio, você precisa utilizar o Emote do Free Guy perto de um oponente. Esses daí, então, são todos os desafios que te dão um Emote grátis dentro do jogo. Lembrando que o Free Guy vai estar disponível na loja de itens do jogo dessa noite. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!